Pessoal, olha só, algumas coisas importantes a gente discutir aqui para ficar bem claro. O primeiro aluno me perguntou, o professor, eu fico inseguro quando eu vejo lá na questão que ele quer ar normal atuando em B devido à interação com a superfície, com o chão. Isso me confunde. Lembra que para que existe uma força tem que ter dois corpos interagindo? Ou é uma força de contato, um encosta no outro, ou é uma força de campo. Lembra? Campo gravitacional, elétrico, magnético, certo? Esse CNB é uma força de contato, porque nasce da interação do corpo B com o chão. Então, se o corpo B tenta cair, já que a Terra trai ele, e bate numa superfície, ele encosta na superfície fazendo força nela. E devido à terceira lei de Newton, para toda a ação, então, já que o chão está sendo empurrado pelo corpo B, o chão também empurra o corpo B. Então, a NB vem da interação do corpo B com o chão. Da mesma forma que a NA vem da interação do corpo A com o corpo B que está fazendo papel de chão. Concordam comigo? Exatamente. Se nós fôssemos representar a força atuando no chão, nós representaríamos por NB'. Mas aí um outro colega perguntou, professor, mas se eu quisesse usar outra letra? Fica à vontade, principalmente nesse começo? Se o aluno não colocar a ação e reação como X e X', eu não vou ficar chateado. Ele ainda está iniciando a brincadeira. Se ele tiver a intuição de pelo menos perceber quais forças atuam para onde e der o nome que ele quiser, eu não vou me chatear. Então, realmente, vocês têm liberdade de usar as letras que vocês quiserem. Eu recomendo fazer dessa maneira, porque ao escrever NA e NA'', você já sabe que elas têm o mesmo valor, você não vai nem precisar pensar que é uma reparação e reação. Então, isso vai te ajudar, na verdade. Por isso que eu recomendo essas letras. Mas não é obrigado a usar essas letras. Pensando nas roldanas, cara, a questão da roldana é uma questão que não pode perder. Não pode perder a questão da roldana em hipótese nenhuma. Porque ela é muito simples. A colega me trouxe uma aqui que está no caderno. Eu vou primeiro trabalhar essa do caderno. Depois eu vou trabalhar uma outra que a colega sugeriu da apostila. E depois ainda quero fazer comentários sobre a tração gravitacional. O negócio é o seguinte. O desenho que a colega me forneceu aqui tinha uma roldana presa no teto, então eu já sei que ela é fixa. Uma roldana presa no objeto que eu quero erguer, portanto ela já é móvel. Uma outra roldana presa na corda, cara. E essa corda vai se mexer, então ela também é móvel. E aqui está o desenhozinho. É a mesma ideia. Na verdade é assim, a ideia não vai mudar. Eu não tenho o que fazer, cara. A roldana funciona daquele jeito. Eu não posso sacanear nisso. Então vai ter mais roldana, óbvio, porque duas fica bobo. Mas, ó, duas coisas que eu acho legal. Primeiro, claro que assim, se tu aprender a fazer, mesmo sem entender o porquê, tu acaba se saindo bem. Tu acaba, pô, se livrando. Mas para que isso fique duradouro, para que de repente no terceirão tu não precise reaprender do zero, para que no terceirão tu só olhe, ah, tá, lembrei das roldanas. Pode mandar a questão. Então seria legal tu entender porquê que acontece essa mágica de essas roldanas dividir a força por dois e multiplicar a quantidade de corda a ser puxada por dois, cada uma delas. Pô, cara, se nós fôssemos fazer o diagrama de corpo livre da roldana A, vê se vocês concordam. Para baixo é o peso, porque é o... Ah, ó, um comentário que eu esqueci de fazer. Negócio é o seguinte, quando eu escrevi lá, ó, NA' no corpo B da questão anterior, lembra? O colega fez um comentário. Professor, esse NA' é o peso, né? Eu entendo o que ele quer dizer com esse comentário. Eu entendo, ele quer dizer o seguinte, ó, ó, esse NA' tem a ver com o peso do A. Por que que naquela ocasião não era o peso? Porque tinha uma tração segurando o corpo A, lembra? Tinha a tração e essa tração foi decomposta em TY, então o TY deu uma seguradinha no corpo, aliviando o papel do corpo B como era o chão. Tu entende o que eu digo? Se eu largar um objeto no chão e ele tem 50 quilos, vai dar 500 N a normal. Mas se eu tento puxar ele pra cima com 200 N, eu não vou erguer ele. Mas eu vou aliviar a força que está sendo feita no chão. Entende o que eu digo? Objeto de 50 quilogramas. Eu, Otávio, faço uma força de 200 N pra cima e te pergunto qual é a normal? Se nós fossemos fazer o diagrama de corpo livre é o peso, a força F e a normal. Olhando pro desenho, N mais F igual a P. O peso é 500, a F é 200. Quanto é que vai dar a normal? 300. Então, olha só. Como é que é? Não, era eu, Otávio, que estava tentando erguer a caixa. Fiz assim, ó. Beleza? Então sou eu. Galerinha, o negócio é o seguinte. Então, quando a gente fala assim, ó, a normal ou aquela normal ali, a N linha, é o peso, né? Por que não é bom que tu fale isso? Mesmo que tu queira dizer que a N linha está relacionada ao peso do A. Não é bom tu falar isso? Porque internamente tu pode acabar assimilando que normal e peso são a mesma coisa, são totalmente diferentes. Primeiro que peso vem da atração gra e normal vem do com. São forças de natureza diferentes. Elas podem ter o mesmo módulo, eventualmente, mas são forças de natureza distintas. Portanto, é importante que tu saiba. A Terra atrai o bloco A, o bloco A ao se apoiar no bloco B faz força nele. E não é saudável dizer então que a normal é o peso. Podemos dizer que eventualmente a normal tem o mesmo módulo do peso, mas são forças bem distintas. Agora sim, voltando aqui. Quando eu estava fazendo o diagrama de corpo livre, quando eu estava fazendo o diagrama de corpo livre da Rondana, vou desenhar aqui a corda. Se esse peso é é só botar um zerinho, não é? 6,660 N. É isso aí. 6.660 N. Claro que essa corda só puxa. A corda não pode empurrar, lembra? E eu chamo força em corda e tração. Olhando para esses vetores, que equação que eu posso formar? T mais T é igual a P. 2T é igual a 6.660, 6.660 sobre 2, a tração 3.330. Tu viu? Na verdade, é o diagrama de corpo livre que explica o funcionamento da Rondana. É uma coisa boba, porra. Tem corda dos dois lados, corda não empurra, corda só puxa. Então, essa puxa e essa puxa. Se essa puxa com uma força T, essa é com a mesma força T, porque aqui pode girar. Se a força fosse maior aqui do que aqui, a corda giraria. Se a força fosse maior aqui do que aqui, a corda iria para lá. Se está parado, é porque essas são iguais. T mais T. Duas forças para cima é igual a uma força para baixo. Está multiplicando, posso dividir. Olha que coisa boba. Uma equação boba, cara. Uma equação idiota que explica as Rondanas. Olha. Ah, essa era a Rondana A. Vou fazer a Rondana B. Vou fazer a Rondana B. Quem é que está amarrado ali na Rondana B? É a tração, é essa corda que está amarrada aqui, não é? Se nela está atuando. Então, quer dizer que essa forcinha para baixo vale 3.330. Mas tem o que aqui em volta da Rondana? Corda. Corda puxa ou empurra? Puxa. Corda só puxa. T1 ou TB, vamos chamar. Pronto. TB e TB. Aquela aí eu estou chamando de TA agora. Já que tem 2T, olha as frescuras que podem fazer toda a diferença. TB. Olha para os vetores, faz uma equação, meu querido. 2TB, né? Porque TB mais TB é as forças para cima. Igual a força para baixo, está multiplicando, passa. Dividido por 2, TB é igual metade de 3.000, é 1.500. Metade de é isso? Metade de 30 é 15. Metade de 300 é 150. E metade de 3.000, 1.500. Isso aí é só somar, né? É isso aí. Agora, olha só. Tu viu, eu não usei a técnica que eu te recomendei. A técnica que eu te recomendei foi muito mais simples que isso. Para cada Rondana móvel divida a força por 2. mas observa, cara, que o cara que domina a diagrama de corpo livre ele não precisa nem decorar isso porque chega um dia e ele desenha e mata a questão sabendo física para caramba. Mas pensem em vocês, e se eu na prova quiser botar 10 Rondanas móveis? 10? Tu concorda que fazer 10 desenhos iguais para depois dividir por 2 é coisa para louco? Aí tu usa a técnica que a técnica diz que cada Rondana é só dividir por... Por isso que é bacana entender a física por trás da coisa que é o diagrama bobo de forças e entender a regra prática. Para cada Rondana divide por 2. Como é que o Mega falou que é só pegar o número de Rondanas e levar ao quadrado? Isso. Porque assim, para não ficar fazendo 2 vezes 2 vezes 2 como alguns alunos somam na hora de fazer a gente fala para o aluno opa que não precisa pensar tu pega 2 e eleva a N onde N é o número de Rondanas. Móveis. Uma, duas, 2 elevado a 2 que dá? Aí tu pega os 6.660 dividido por 4 já vai dar direto a resposta. Beleza? Fica bem prático. Pensa outra coisa aqui comigo. Se eu quiser erguer esse cara 10 metros eu tenho que tirar 10 metros de corda direita e 10 metros de corda da esquerda para poder subir 10 metros. Se eu quiser subir esse pedaço 10 metros eu vou ter que tirar 10 metros daqui e 10 metros daqui. ou seja cada Rondana Móvel eu tenho que tirar o dobro de corda. Qual era o tamanho que a gente queria erguer? Era 10 metros nesse caso aqui mesmo? A colega tem lá será? No teu caderno está dizendo quanto que a gente tinha que erguer a caixinha? Então vamos escolher o número mais bonito aqui 69 metros. Eu quero erguer 69 metros como são duas Rondanas vezes 2 e vezes 2 para tu não ficar multiplicando por 2 por 2 por 2 que nem um louco na prova porque na prova vão ser umas 4 5 Rondanas aí tu faz 2, 6, 2 e tu faz 69 vezes pronto aí tu descobre quanto de corda a puxar. Por que isso? Porque na natureza existe algo que nós usaremos futuramente chamado conservação da energia. Se a Rondana me permitisse ficar mais forte sem gastar mais energia gastando menos energia inclusive aí na verdade seria o problema de solução da energia do mundo as pessoas não tirariam a energia de uma usina elas tirariam a energia de uma Rondana e Rondana gera energia? Não ela só modifica a maneira como tu vai fazer o teu trabalho então toda vez que tu multiplicar por 2 a tua força multiplica por 2 quanto a corda tu puxa o que a natureza está te falando? Quer fazer metade da força mas faz durante o dobro da distância ou seja a energia que vai gastar vai ser a mesma desprezando os atritos porque se tiver atrito quanto mais Rondana mais atrito então tem uma hora que vai ter tanta Rondana na brincadeira que o atrito não vai permitir que a corda flua entre as Rondanas aí já não vai valer a pena por isso que não adianta querer ficar infinitamente forte botando Rondana 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 chega uma hora que o atrito não vai compensar e aí claro o engenheiro tem que calcular até onde vale a pena as Rondanas ou não aqui no ensino médio a gente via de regra ignora o atrito acabou minha aula que porcaria mas calma último comentário conte o número de Rondanas móveis móveis as fixas ignora multiplica por dois a quantidade de corda a puxada e divida por dois a força que tu vai ter que fazer não é isso? estudo treinado mata a questão e mata a questão em um minuto são 60 segundos para matar a questão agora olha só que legal quando eu te coloquei essa fórmula aqui o que que diz pra mim essa fórmula galera? que a força de atração é diretamente proporcional ao produto das e inversamente proporcional ao quadrado da distância o que significa isso? que se eu tenho dois corpos se atraindo e triplico a distância entre eles a força diminui nove se eu pego exatamente se eu pego dois corpos que estão a uma certa distância e reduzo essa distância a quarta parte do que era foi quatro vezes a redução não é? e quatro vezes quatro aumentou dezesseis vezes a força beleza? isso é uma coisa que eu posso pedir na prova mas o mais importante se eu te der massinhas e distâncias tu tem que saber multiplicar tem que saber dividir tem que saber trabalhar com potência de dez pra responder por exemplo se acontecer isso a minha preocupação é com a potência de dez tá cara? porque eu acho que não vai ter problema com os números pelo amor de Deus eu acho que tu sabe multiplicar elevar o quadrado e dividir o meu medo é a potência de dez que tu te arrume na potência de dez então vamos lá como é que nós faríamos essa conta aqui? vamos ver soma os expoentes mantendo a base não é isso? vinte e cinco menos onze tu viu é ridículo não é é ridículo é muito simples e aqui? na menos quatro que multiplica os expoentes potência de potência não é isso? e agora que é divisão? se na multiplicação eu estava somando os expoentes na divisão diminui mantém a base e subtrai os expoentes a galera se ferra porque menos com menos ó tu vê a mesma coisa que tirava ponto anos atrás continua e tu não consertou aquilo na tua cabeça então menos com menos dá? daria dez na dezoito a maioria dos jovens da tua idade diz que isso aqui dá dez na dez porque ele não consegue subtrair o número negativo porque ele não sabe que subtrair o número negativo fica menos menos e menos com menos é aí que tu se arromba no problema do passado teu passado negro de matemática vai sempre estar voltando quando tu não voltar pega aquela tua apostila cara volta nela faz exercício vem pra aula de apoio com a tua apostila do oitavo do nono ano pra gente resolver exercício é assim que se faz eu cansei de voltar anos e anos depois eu voltava na minha apostila pra tirar dúvida porque eu sou um ser humano eu esqueço todo dia o que eu faço cara tá? então tem que trabalhar todo dia olha apesar de não ter sido do jeito que eu quis com questões de repente pouco diferenciadas mostrando que o aluno praticou em casa foi uma revisão legal quem fez sua parte em casa vai se dar bem na prova quem não fez sua parte tem uma chance ainda de estudar um pouquinho mas no dia da prova eu não vou tirar dúvidas sabe pai porque é uma falta de respeito com a galera que é organizada aí tu pede ajuda pro ninja tu pede ajuda pro ninja desculpa professor desculpa professor